Aqui eu vou clicar Play Roof, eu tenho que conectar, basicamente, ele foi pro Drum... Ah, mano! Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo pra mais um vídeo e hoje tamo de volta com mais uma PS Live na Tier Ultra Sun, Ultramun Overused. Eu sei que hoje era pra ser um dia de Subhub lá no canal do Lord Rek, mas a gente teve alguns probleminhas e não conseguiu gravar hoje. Mas amanhã vai sair o vídeo normalmente no canal dele, então fiquem atentos lá, tá? E pra não deixar vocês na mão, hoje eu vou estar gravando essa PS Live na Tier Overused, utilizando um time que, cara, eu fico me perguntando, será que é Subhub isso? Porque tem alguns sets bem comuns, bem diferentões. Mas eu peguei essa equipe lá no canal do Lord Envy, que é um dos caras que mais inova e que mais testa coisas diferentes na ladder. Então, assim, eu gosto muito do canal dele. Ele também é um dos, vamos dizer, os fundadores do Subhub americano, né? Ele junto com o Pokém-MG fazem o Subhub, que inspirou o Subhub BR. Então, se você não conhece o canal dele, eu recomendo muito que você dê uma olhadinha lá, beleza? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui na equipe, rapidamente. É um Taurus Mixed com War Cup. Fire Blast Ice Beam e Body Slam. Muito legal, muito bacana mesmo. Body Slam no lugar de Rock Climb, porque Rock Climb erra pra cacete. Então, Body Slam acaba sendo o melhor. Skarmory com Kustap Berry, Suicide Lead. Coloca Rocks, coloca Spikes, ativa Kustap, dá Brave Bird. Não tem Defog. Caso seja um Pokémon com Rapid Spin, a gente pode ir pro Kofagrigos, que é o nosso Spin Block, que é o próximo membro da equipe. Ghost in Unzi, com Nest Plot e Trick Room. Então, cara, esse bicho bate bem forte até, embora não seja muito utilizado em Overused. Ele tem boas defesas, ou boa defesa física, na verdade. Defesas não, a Special Defesa dele não é lá essas coisas. Mas ele é um Pokémon bem bulky, tem a habilidade Mami, que inutiliza a habilidade do Pokémon adversário, caso ele faça contato. Esse pode ser bem legal. Próximo mó, a gente tem um Assault Vest Landorus. Cara, o Envy é foda, cara. Ele faz umas coisas que você fica, meu, por quê? E esse é um Pokémon, ele é um Pokémon que vai resistir muito bem pro lado físico e pro lado especial, graças a Assault Vest. Earthquake, Rock Tomb e Knock Off, além de HP Ice. HP Ice vai ser bom pra enfrentar outros Landorus com HP Ice, por exemplo, porque a gente não morre por Hidden Power Ice dele, graças ao Assault Vest. Então, isso vai ser bem interessante. Nossa Speed Control, além de Trick Room por parte do Kofagrigos, a gente tem também o Kyurin Black Scarf. Mais voltado pro lado físico, mas ele é bem Mixed também, como de costume, né? Kyurin Black é um excelente Wall Breaker e bate forte pros dois lados. Choice Scarf com Ice Beam, Earth Power pra coverage especial e Dragon Claw e Fusion Volt pra coverage física. A gente tem também Mega Mawaios sem Swords Dance, com Power Up Punch. Isso é interessante até certo ponto também, né? A gente consegue um pouquinho de dano, também predicando uma troca, o Power Punch pode ser interessante. E ela também vai abusar um pouquinho do Trick Room, porque Mega Mawaios não costuma ser tão rápido, então pode ser bem interessante também. Bom, pessoal, então é essa equipe. Vamos ver como é que eu vou me sair. Eu confesso que eu não tenho jogado tanto Pokémon quanto eu gostaria recentemente, mas vamos ver. Quem sabe eu não consigo colocar um pouco de pressão na ladder com esse time super estranhão. Vamos ver, vamos ver como é que eu me saio, então. Eu vou procurar a primeira partida, mas antes só queria te convidar que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. E claro, você ativando as notificações, você não corre o risco de perder nada. A gente vai ter séries voltando, séries novas. Vale muito a pena você dar uma olhada, beleza? Bom, então eu vou procurar a primeirinha aqui e assim que eu encontrar, eu retorno. Bom, voltamos e eu confesso que eu estou feliz por não ver Jance. Eu não sei por que diabos eu tenho visto tanta Jance quando eu estava testando aqui. Eu peguei dois matchups contra Jance. Jance é realmente muito difícil de lidar com essa equipe. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Taurus não vai ser tão bom nesse matchup. Eu gostaria de pegar uns matchups com Ferrotorne de repente, acho que seria mais divertido. Talvez contra Landros também, por conta do Ice Beam, seria bem legal. Mas quem sabe ele não dá um bom trabalhinho. Kofagrigos dá um bom trabalho para esse cara a partir do momento que eu lidar com o Greninja. Eu acho que ele pode ser interessante nesse jogo também. O que mais aqui que eu acho que pode acontecer? Cure in Black vai dar um bom trabalho para esse cara também. Cure in Black eu tenho que manter, ter em mente que vai ser muito bom nesse jogo. Ele não tem nada que ser Tup de primeira. Então acho que eu vou abrir de Skarmory, diretamente de Skarmory. Tentar começar a colocar Resards em campo. Isso vai ser bem interessante. Ele acabou abrindo de Greninja. E aqui é Free Rocks para mim. Ele clicou Hydro, eu tenho Sturdy. Então pode ser que isso seja muito bom para mim. Ele é Life Orb. Ok. Aqui eu posso escolher entre colocar Spikes e clicar Brave Bird para dar um bom dano nesse Greninja. Mas não tem necessidade disso, eu acho. Eu acho que eu posso simplesmente colocar Spikes. Porque Spikes também vai me ajudar a pressionar a equipe do meu adversário. Eu acho que vale mais a pena do que dar dano nesse Greninja. Porque depois, como eu já sei que ele é protein, essa informação foi muito boa para mim. Então aqui eu vou simplesmente ativar minha Custap, colocar meus Spikes e cair para o Dark Pulse sem maiores problemas também. Ah, ok. Aqui então, meu play, acho que é entrar a Kyurem. E ele não tem imunidade a Fusion Volt. Aí esse Beam também é relativamente free aqui. Se bem que... É, não, acho que esse Beam aqui é o play. Eu vou clicar esse Beam. Derrubar... Não derrubou esse Greninja. Uou! Esse Greninja é super bulk, uau! Bom, de qualquer forma aqui, acho que é esse Beam. Ele tem o Water Shuriken, que vai tirar zero. Bom, com Critical Hit, não tirou zero. Outro Critical Hit, uou! E a Life Orb caiu. Ok, o Ice Beam aqui é interessante. Ele acabou indo botar para o Coco, que pode muito bem ser Defog. Então eu vou clicar esse Beam direto. De repente eu consigo um Freeze, talvez. Ele é Defog mesmo. Tudo bem, porque aqui eu consegui duas kills em troca dos meus Hazards, né? Então tudo bem a princípio. E o bom é que o meu Kofagrigus está se tornando uma coisa bem interessante nesse final de jogo, né? Ele acabou indo para o próprio Kyurem Black dele. E nesse momento, eu não sei se... Eu acho que valeria a pena guardar isso aqui para o Serpeter, talvez. Eu acho que Serpeter acaba sendo melhor. Aqui eu vou Landrus. Caso ele clique Dragon Claw ou Trage, vai ser melhor para mim. Ice Beam não deve me matar aqui. E eu vou Landrus. Landrus não vai ser tão importante nesse jogo. Landrus poderia dar uma pressãozinha, mas ele não vai ser tão importante. De fato, o Landrus é a coisa mais dispensável que eu tenho nesse jogo por enquanto. Ele clicou Ice Beam direto, então paciência. Aqui eu posso ir simplesmente Mawile e clicar Play Rolf direto. Não vou tentar nada. Play Rolf acho que é uma boa. E vamos ver. Vamos ver se o Play Rolf vai ser uma boa ou não. Esse Kyurem Black dele pode ser um problema no futuro. Então eu tenho que ter noção de que isso aí pode ser problemático para mim. Ele acabou indo Lop. Vai tomar o Play Rolf no meio da cara e vai cair. Nossa, Goni. Isso foi bom. Muito bom para mim também. Ele acabou voltando o Kyurem Black aqui. E ele pode clicar Power. Ice Beam? Talvez. Eu posso clicar Dragon Claw depois também. Ok. Como eu disse, o Tauros não vai fazer muita coisa nesse jogo para falar a verdade. Então eu queria sacar ele. Nem foi um saque para falar a verdade. Eu vou clicar Body Slam. Quem sabe. Se ele for Mimikyu daí tudo bem. Ele acabou indo Mimikyu mesmo. Eu acho que eu vou clicar esse Beam aqui. É, eu vou clicar esse Beam que é quebrar esse Disguise dele. Que pode ser chato depois. Ele acabou clicando Play Rolf direto. Predicando a entrada do Kyurem Black. Vejamos. Mawile pode ser interessante aqui ainda. Eu acho que vai ser até para falar a verdade. Play Rolf aqui é bem relativamente tranquilo. Kyurem também pode ser bom aqui com Fusion Bolt. Mas eu acho que não mata. Dragon Claw muito menos. Aqui eu acho que eu vou Mawile e vou simplesmente clicar Play Rolf. Play Rolf é relativamente free aqui. Shadow Claw não vai tirar tanto, mas ele conseguiu um crítico. Então obviamente ia tirar bastante. Ele é Sash e Sash com Disguise. Então tipo, é para tentar conseguir um setup free. Esse Critical Hit pode ter sido um pouco determinante. Aqui ele pode clicar Shadow Claw. É, Shadow Sneak. E eu clicaria Shadow Sneak. Então o meu play é clicar Fire Fang. Just in case para não errar, né? Porque Play Rolf costuma errar bastante. Aqui eu vou tentar um Sucker Punch logo de cara. Eu acho que ele não vai vir Ser Petior. Porque Ser Petior não vai conseguir subar de graça. Ele vai precisar clicar Leaf Storm. Então aqui é um Fire Fang tranquilo. Ok. A não ser que isso aí seja Scarf também. Seria um pouco chato, mas paciência. Aqui eu vou simplesmente clicar esse Beam. Esse Beam que ele possivelmente... É, ele e aqui era em Black. Acho que essa play foi meio estranha. Tirou um bom dano. Eu vou para Speed Tie. Ok. Ele clicou Trade. Acho que Trick Room aqui é a melhor coisa que eu posso fazer. Vou clicar Trick Room. E se caso ele não... Ok. Nossa, tirou muito dano isso. Deus o livre. Trick Room. Ok. Aqui eu vou clicar Shadow Ball. E depois eu clico Z Move. Z Move e eu devo vencer. É... O Z Move deve ser suficiente para destruir esse Ser Petior. Easy Move mais... É. Exatamente. Deve ter derrubado. Eu imagino. Não sobreviveu. E o Leaf Storm me derrubou. Ó, crítico. Oh, Gosh. Meu Deus do céu. Caramba. Ser Petior que seja o Choice Scarf. 44 a 52. Ahn... É... Ele me derrubava de qualquer forma. Mesmo sem Critical Hit. Ok. É... Faz parte. Bom, pessoal. Eu vou achar mais uma então e eu já volto. Bom, voltamos. E aqui a gente tem um matchup onde talvez o Taurus faça algum sucesso. Porque ele vai conseguir baitar algumas coisas. Ice Beam, Ice Beam, Fire Blast, Fire Blast. Pode ser legal caso o cara não conheça a equipe. Eu quero colocar Resards logo de cara para tentar pressionar um pouco, principalmente o Killing Black dele. Então é isso que eu vou fazer. Ele abriu de Landrus direto. Que possivelmente ele vai... Ele vai clicar em U-Turn. E eu não quero deixar ele U-Turnar de graça. Então eu vou Landrus. Para caso ele clique U-Turn mesmo. Exatamente. Porque ele poderia clicar em U-Turn, quebra meu Sturdy, vai Magnezone. Isso teria sido um problema um pouco sério. Mas o problema é que eu não tenho muita entrada para Killing Black. Esse Landrus vai ser importante nesse jogo. Poderia me ajudar contra Latias. É, aqui ele tem o Ice Beam mais livre da vida dele. Mais free da vida dele. Eu vou clicar Rock Tomb. Nossa, eu sou realmente mais rápido. Eu não esperava por isso. Ele clicou Ice Beam. E como eu disse, Ice Beam mais free da vida dele. Ele está a menos 1. Eu já sei que ele era mais lento que o meu Landrus. Então possivelmente minha Mawai está mais rápida do que ele. Isso é bom demais. Eu posso simplesmente... Eu poderia clicar Power Up Punch predicando a entrada de alguma outra coisa. Mas eu vou direto para o Play Roof. Porque ele pode predicar o Swords Dance ou algo assim. Então eu não quero arriscar. Eu me vejo vencendo com o Kofagrigus no final. Ele acabou indo Magnezone direto. Tomou um excelente dano. Aqui eu vou clicar Farfay direto. Goni Magnezone. Isso é ótimo. Mawai conseguiu quebrar Magnezone. Que é uma... Era uma Thread. Vamos ser sinceros. Eu tenho dois Steel Types no time. Então seria uma... Uma ameaça bem grande para a minha equipe. É que ele poderia muito bem predicar o Earthquake. Ele poderia... Eu acho que ele vai clicar o Earthquake direto. Mas eu particularmente não gostaria de arriscar de primeira isso. Então eu vou simplesmente clicar Power Up Punch. Porque... Isso meio que cobre as jogadas dele. Aqui eu acho que é Power Up Punch. Exatamente. Eu imaginei que ele fosse predicar a entrada do Skarmory aqui. Então Power Up Punch relativamente safe. Ele acabou indo Ferrotorne. Ok. E aqui eu posso simplesmente clicar Fire Fang. Né? É... Fire Fang eu acho que é Free. Ele acabou enulando-los. Vai tirar um bom dano esse Fire Fang, entretanto. Ótimo. E... Aqui eu posso ir Skarmory. Dessa vez eu vou Skarmory. Ok. Ele clicou U-Turn mais uma vez. Foi uma boa jogada do meu oponente mantendo U-Turn. É... Eu poderia ter ficado de novo, mas... E o problema é que agora ele teve uma free entrada com esse monstro. Ah... Eu vou colocar Pedras aqui. Eu acho que é mais importante do que causar dano nisso. Porque a Mawai, eu... Ah... Se bem que eu tenho Scarf Curing também. Então... Ah... Difícil. Jogada difícil. Mas eu vou clicar Rocks de qualquer forma. Ah... Ele clicou Fusion Vault. Não vai me matar. O que é pretty nice. Ah... Eu posso escolher agora entre Spikes. E... Ah... Break Bird. Mas aqui eu acho que o dano é mais importante. Eu vou simplesmente clicar Break Bird. Tirar um pouquinho de dano desse Curing. Pra deixá-lo na range de outras coisas. Ah... Hum... O que a gente poderia fazer aqui? O meu Curing é Scarf. O meu Taurus deve ser mais rápido que isso. Eu não sei se o Taurus derruba Curing Black. Vamos ver. Taurus... Eu esqueci de tirar... Eu esqueci de tirar... De... De arrancar... Ó... De tirar os sets de RU que eu tava jogando antes. Curing Black. Mais paciência. Curing Black. Qualquer um. Barisland 42 a 49. Não mata. Hum... Eu vou ter que clicar o Trade. Isso é chato, hein? Isso é bem chato. Ah... O Sucker Punch da Mawile será que mata? Mega Mawile... O Sucker Punch tira praticamente a mesma coisa. Play Rolf mata. Ah... Mega Mawile vai ser bom nesse jogo, cara. Vai ser incrivelmente bom. Mas eu acho que a minha play aqui é ir em Mega Mawile e clicar Play Rolf. Hum... Se bem que Power Up Punch mais Sucker Punch já mata, né? Power Up Punch já tem chance de... Ah... Dependendo da spread dele. Eu vou clicar Power Up Punch. Esse Freeze Dry talvez não me... É... Não me mata. Eu sou resistente a esse tipo de move. Ah... E agora eu posso clicar Sucker simplesmente. Se bem que... Cara, como esse Sub-Zero Slammer é... Eu vou clicar Sucker aqui de qualquer forma. É... Não podia arriscar. Ah... Ele pode até ir Landorus aqui. Vai tirar um bom dano. Ah... Porque ele já tá um pouco enfraquecido. É... Ele vai entrar em Rocks. Esse Sucker Punch deve finalizar. É... Landorus... Choice Scarf. Sucker Punch 3036 apenas. É. Hum... Eu vou clicar Sucker. Sinceramente, acho que Sucker Punch é a minha play aqui. Depois eu posso ir Cure, hein? Se bem que isso aqui vai me ajudar tanto contra ferro. Se bem que eu tenho o Taurus. O Taurus pode brilhar nesse jogo. Ah... Eu acho que eu vou manter a Mega Mawai ao vivo. E vou com o Fagrigos. Com o Fagrigos me parece uma play mais segura. A Earthquake não vai me matar. Exatamente. E... Eu posso... Cara... Posso simplesmente clicar meu Z-Move aqui. Acho que meu Z-Move é relativamente free. É... Ele foi Fini. Ok. Esse Z-Move vai tirar um bom dano dessa TAPO Fini. Ah... Nossa, só isso? Aqui eu vou clicar Nest Plot. Na chance de... Nossa, bem que ele pode muito bem clicar... É... Hum... Eu vou clicar Shadow Ball. É, ele defogou. O Shadow Ball tirou 21% apenas. Que recuperou boa parte com Leftovers. Então, é... Ele não pode trocar aqui. Eu acho que também isso aí está com cara de ser mais defensivo. 31% Nest Plot. Ok. Ele deve me derrubar aqui agora. Esse setup foi um pouco idiota da minha parte. Confesso. Hum... Mas aqui eu posso ir Curem. Posso clicar Fusion Bolt. Mas ele tem um Free Landrus aqui. Então, acho que aqui o meu Play... É... Ice Beam no Landrus. Ele acabou indo ferro, Tarno. Ok? Ah... Esse Ice Beam tirou um bom dano. E... Aqui eu vou Taurus no possível... Ele acabou clicando no Protect. Ah... Eu vou clicar Work Up. No possível Protect. Exato. Esse Work Up foi legal. Agora eu posso clicar Fire Blast direto. Ah... Nesse Ferro Torn. Oh... Não! Homem. Come on, hein? Ah... Tudo bem. Eu vou clicar esse Beam na entrada do Landrus. Se bem que esse Fire Blast vai tirar um super dano desse Landrus. É... Eu vou Fire Blast de novo. Oh, man. Isso foi bem sacanagem, hein? Bem sacanagem. Aqui eu vou clicar Body Slam. Na possível ficada dele por algum motivo. Nossa! Aquele Fire Blast foi tão providencial. Precisava me livrar desse... Desse... Desse Ferro Torn, cara. Se eu tivesse me livrado desse Ferro Torn, eu basicamente teria... Ah, mano. Putz. Olha só. Ele me colocou... Era para o meu Toros estar com Full HP. Mais um, mais um. Seria... Teria sido perfeito. Teria sido perfeito, cara. Perfeito. Mas tudo bem. Ele acabou indo... Latios. Eu acho que esse Beam aqui acaba sendo melhor do que... Body Slam também pode ser bem legal aqui. Dano? Preciso de dano nisso? Eu vou Mawile. Eu vou Mawile no possível Draco. Ele é Mega. Ok. Lá se foi meu pobre Mawile. Aqui eu vou entrar Kyurem Black. Eu poderia clicar Dragon Claw. Mas eu acho que ele vai dobrar para o Ferro Torn. E... Nossa, cara. Aquele Miss acabou com o meu jogo. É. Paciência. Aqui eu vou clicar Dragon Claw direto. Que ele pode predicar a troca. Nossa, mas tirou nada. Você sabe o que é nada? Foi eu que tirou esse Dragon Claw. Meu Deus do céu. Ele já sabe que eu sou Scarf e que ele deve ir Ferro Torn. Então eu vou Taurus. Na possível entrada do Ferro Torn para conseguir Tip Damage. Se ele clicar Psyche, parabéns para ele. É, exatamente. Foi o que eu imaginei. E aqui eu vou simplesmente clicar Fire Blast direto. Caso ele predique o War Cup. Eu também já revelei que eu tenho Ice Beam para ele. Não, não revelei. Nossa, tirou muito dano isso. Uou. Aqui eu posso simplesmente clicar Ice Beam. Porque Ice Beam já deve finalizar esse Ferro Torn. Exatamente. O bom é que ele não tem muito setup aqui. E meu Ice Beam já deve derrotar os dois. Eu sou Scarf, então ele acho que não está esperando por eu ser Scarf. Que eu vou clicar simplesmente Ice Beam. Vai tirar um bom dano. Goni. Ah, exatamente. Olha o Taurus, rapaz. Tipo, por mais que aquele Elite Seed tenha me quebrado muito as pernas. Muito mesmo. Eu vou vencer graças ao bom desempenho do menino Taurus. E tipo, isso aqui é obviamente Scarf. Ele já basicamente já revelou isso para mim há um bom tempo. Mas eu também sou Scarf, então é isso aí, meu amigo. Didi. Ok. Gone. O Ferro Torn esquivando naquela hora foi bem chato. Mas faz parte. Eu vou achar mais uma partidinha, então. E assim que eu encontrar, retorno. Ok. Voltamos. E a gente tem um Monodragon. Monodragon. Ah, eu next. Ok. Um Monodragon. Super Camilo. Não é Monodragon porque tem o Tyranitar que não é dragão, embora pareça. Vamos pensar. Que o Urin Black Scarf vai ser super legal nesse jogo. Dá um hit KO nesses dois. Dá um bom dano nisso, nisso e nisso. E aí só o Tyranitar mesmo que arrebenta. O Cofagrigos não vai fazer muita coisa nesse jogo. Vamos ver. Mawaiel também pode ser bem legal. Eu acho que eu preciso de Hazards. Hazards vai ser bem legal para quebrar o Multiscale disso. Pode ajudar contra isso também. É, eu vou abrir de Skarmory de qualquer forma. Ele abriu de Hydragon. Que é uma boa, desde que ele não tente me flinchar. Porque senão eu vou ficar bem Mad. Se ele for para o flinch, eu vou ficar... Ah, ele foi para o flinch. Bom, pelo menos isso, né? Aqui eu acho que eu posso clicar simplesmente Brave Bird. Porque isso aí deve ser o Defog dele. Eu posso clicar Taunt. Não, eu acho que Brave Bird aqui acaba sendo o melhor. Exatamente. Brave Bird tirou um excelente dano desse Hydragon. Ele é Dark Pulse. Duplo Dark Pulse, né? Tentou. Eu posso ir Q-Ring e clicar Dragon Claw direto? Ou eu posso clicar esse Beam? Se bem que ele sendo Scarf, ele deve ser mais rápido do que eu. Eu não gostaria de ter esse problema. Mas se ele for Scarf, ele não pega Mawaiel. Mas se ele for Scarf também, ele não Defog com isso. Daí ele tem que ter Defog no Salamence. Hum, deixa eu pensar. Deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. Mawaiel, pode ser legal. Cofagrigos, será legal se eu conseguir subir Trick Room? Se eu conseguir subir Trick Room, meio que a Mawaiel vence para mim. Ela consegue 4 kills em 4 turnos. Eu vou Landros porque eu sou Assault Vest. E eu acho que eu vou simplesmente clicar Rock Tomb. Exatamente. Rock Tomb. Oh, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Por que isso? Por que que isso está acontecendo? É, paciência. Eu não queria entrar de Mawaiel de graça assim. Ai, 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 ai. Ok. Aqui eu não tenho nada senão... Não posso fazer nada senão clicar Play Roof direto. Esse Dark Pulse pode me tirar um pouco de dano, mas paciência. Ah, mano. Putz. Foi tão zoado. Mas tudo bem. Estou bem reclamão hoje, confesso. Mas é que, cara, vocês estão vendo. Três jogos, três jogos com Rax sacaninha. Aquele Rax que vai dando aquelas cutucadinhas, né? Isso aí deve ser Defog mesmo, pelo jeito. Então... É como eu disse. Eu vou Kofa aqui. Kofa Grigus é legal. Taurus. Taurus não vai fazer muita coisa nesse jogo. Eu vou Taurus caso ele Defog mesmo. Air Click Earthquake, ok. Desde que ele não seja Scarf, eu estou numa situação relativamente ok. Eu vou simplesmente clicar em cima, de fato, ele é Scarf. Por ele ser Scarf, não quer dizer nada, porque eu não tenho mais Ground Immunity. Então é isso. E ele sendo Scarf, ele é 328. Ele é mais rápido que o meu Kofa em Black. Então, o meu play aqui é ir Kofa Grigus, clicar Trick Room no possível... Ele não vai trocar, eu acho. Não deveria, pelo menos. Olha, foi comou direto, ok. Isso é interessante. Isso é bem interessante pra mim. Porque eu posso ir mawaiw aqui. Ele não vai ter nada que vai dar one hit KO em mawaiw. Exatamente. Não vai? Não vai. Né, 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 né. Né, 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 né. Né, 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 né. Aqui eu posso simplesmente clicar Play Rolfe e conseguir 3 kills. É, simples assim. Play Rolfe aqui, Play Rolfe aqui, Play Rolfe aqui. Ok. É, é só clicar Play Rolfe igual o maluco aqui agora. Eu tenho que ter em mente que Tyranitar pode ser um problema no final caso sobe, por exemplo, só Kofa Grigus. E ele pode muito bem ir Tyranitar aqui, mas eu tenho quase certeza que Tyranitar deve morrer pra um. Ah, Tyranitar, Choice Band ou Assault Vest, whatever. Play Rolfe mata Tyranitar com praticamente max HP. Então aqui é meu play clicar Play Rolfe independente do que entrar. E desde que eu não... Eu... Ah, isso vai ser bem chato, hein. Bom, se bem que meu Kofa Grigus tá 100% ainda. Então, tipo, ok. Ele acabou indo Tyranitar, possivelmente predicando o meu miss. Ah, o Power Up Punch não vai matar a Tyranitar e eu não vou arriscar, eu vou simplesmente Play Rolfe. Oh, ok, 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 ok. Aqui eu vou clicar Play Rolfe. É, eu tenho que conectar, basicamente. Ah, ele foi pro Draco. Ah, mano! Oh! Ah! Não acredito nisso, cara. Oh, meu Deus! Caramba, velho! Nossa, eu tô jogando com um time super ruim e ainda por cima sou roubado. Aí não dá, né? Homem! Isso foi super idiota, pelo amor de Deus. E ele tem um Protect Tyranitar. Que que se porcaria? Será que ele tem Earthquake? Porque Rock Slide não me mata. Deixa eu ver o Tyranitar. Bom, ele não é Choice Band, mas eu quero fazer o... Ah, tem o 7 Dragon Dance aqui. Tyranitar, Dragon Dance, Stonehead não mata. Fire Punch me mata, mas acho que ele não tem Fire Punch porque ele já revelou Protect. Cara, putz. Ele não vai clicar Crunch, né? Crunch vai tirar super pouco. Mas se bem que se eu causar dano nisso, meio que eu venço de Kyurem depois. É. Eu preciso de dano nisso. É, eu vou pro Play Roof. Ah, ele é mais lento que eu. Nossa! Uau! Cara, o pior é que no Trick Room ele teria sido mais rápido. Se ele tivesse essa informação, talvez ele tivesse sido um jogo mais fácil pro meu amigo. Aqui ele foi Mance. E eu quero ir Kofa. Porque tipo, Mance, eu sei que ele é Scarf, então não vai tirar muito. Eu posso simplesmente clicar Trick Room. Ele foi Dragon Knight. Eu vou clicar Nasty Plot. Ok. Ele clicou Subs. Uau! Ok. Shadow Ball. E eu vou clicar mais um Shadow Ball. Porque ele tem Roost. Isso é um pouco... Nossa! Olha esse dano! Ah, Shadow Ball mais um. Ah, eu... Ele... A Conecton Hurricane. Ele é um Dragon Knight especial. Pelo amor de Deus. Ah, ok. Eu vou Curem. Ah, vou clicar esse Beam. Porque eu sou Scarf. Ok. Ah, ele acabou indo pro Salamence dele, que também é Scarf. Ah, ele não vai clicar Earthquake aqui. Então eu vou uma Wild. Ele clicou Trade. Nice! Aqui eu tenho mais um Play Rolf. Ok. Gone. E agora com Play Rolf mais Dragon Claw, eu devo derrubar essa Gudra. Ok. Nem precisou. Didi. Caramba, cara! Eu tô sendo muito assaltado hoje. Socorro! Ai, ai. Beleza. Eu vou achar mais uma partidinha aqui, assim que eu encontrar o retorno. Bom, voltamos. E é um time bem sub-hub também. Vou dar um aí. Ah, já tá. Essa vai ser a última partida. Então, vai que essa partida o cara quita. Eu quero fazer uma coisa mais rápida no próximo. Ok. Eu acho que eu vou abrir de Skarmory. Porque é frio. Ele pode começar desse bichinho aqui pra tentar colocar hazards também. Então eu acho que Skarmory é relativamente tranquilo. Ele abriu de Fortress. Eu vou simplesmente clicar Taunt. Taunt eu acho que é uma boa. Pra evitar que ele coloque hazards também. Exatamente. Aqui. Aqui ele deve clicar Volt Switch. Ele deve clicar Volt Switch aqui. Com certeza. Eu posso colocar... Eu devo colocar hazards, na verdade. Ah, ele clicou Rapid Spin. Ok. Interessante. Eu vou tentar mais uma vez. Tente outra vez. Eu vou clicar Taunt de novo. Não deixar esse bicho de forma alguma colocar hazards aqui. E eu posso ir mal while e clicar para Up Punch depois. Gira o ball direto. Impressionante. Acho que mal while é o play, né? Ir mal while clicar... Se bem que ele pode muito bem clicar Gira o ball de novo. Taurus é bom também. Mas acho que mal while é o play aqui. Rapid Spin. Eu vou clicar Fire Fang direto. Ou posso clicar Power Up Punch. É, acho que Power Up é melhor. Ele pode clicar Gira o ball. Que não vai tirar muito. Porque mal while é meio lento, né? Exato. Agora eu vou clicar Fire Fang. Ele vai cair. Nice. Nada de hazards no meu campo. O que não é lá grande coisa também. Vamos ser bem sinceros. Ele acabou indo Mance. Aqui ele deve clicar Earthquake. Então eu vou com o meu próprio Lando aqui. Lando intimida esse Mance. E é interessante que é o segundo Mance que eu vejo hoje, né? Tipo... Não é um Pokémon super comum. Veio Manaf. Que pode ter Tail Glow. Mas eu sou Scarf Cutie. Então, tipo... A não ser que ele seja Zyrendense. Zyrendense pode ser um problema. Ah... Ah... Landrus vai ser bom pra quebrar a mawail. Mas pra mawail eu posso... É... Landrus vai ser bem importante pra mawail aqui. Hum... É... Eu não quero perder o Landrus ainda. Então eu acho que eu posso ir... Skarmory. Skarmory ia ser tão bom, cara. Eu preciso de Razards em campo. Hum... Cara, Manaf não deve fazer muita coisa contra a Kyurem Black. Então eu acho que eu vou Kyurem mesmo. É... Arce Beam não vai tirar tanto, exatamente. Ele não pode me congelar também por razões óbvias. Ah... Eu poderia clicar Fusion Volt aqui. Mas eu acho que eu vou clicar direto... Ah... Será? Será que ele poderia... Ele iria... Ah... Mamoswine? Eu acho que sim. Por isso... Por conta disso eu acho que eu vou Skarmory. Ah... E essa... Aqui ele já pode ter a informação de que eu sou definitivamente... Ah... De que eu sou Scarf. Porque eu saí do campo antes que ele. Ah... Então... Quem sabe. O bom é que se eu colocar Rox aqui, Rox ficarão pro resto do jogo. Rox vai ser bem importante aqui. Ele clicou Ice Sequel e isso é muito bom. Porque... Bom, se bem que ele pode muito bem clicar Ice Shard aqui. Já que ele é Life Orb. Ah... Ice Shard deve dar um bom dano aqui. Hum... Talvez eu deveria esse Kofa aqui. E deixar pra... Como eu tô na range da Kustap Berry. É... Bom... Como eu tô na range da Kustap Berry. Ah... Eu vou ganhar um nível de prioridade. E ganhando um nível de prioridade. Meio que... Hum... Brave Bird ou Spikes. Spikes vai ser bom. É... Eu vou colocar Spikes. Por outro... Mas peraí. Kustap... Eu achava que Kustap dava um nível de prioridade. Mas não, né? Aparentemente não. Só faz você mover, mas se mover primeiro. É tipo um Kick Claw, talvez. É... Ok. Hum... Acho que aqui é um bom momento pra ir com Alpha Grigos. Hum... Eu posso explodir meu Z-Move. É... Acho que aqui é relativamente free explodir meu Z-Move. Porque tipo, qualquer coisa que entrava... Ô... Errou! Se eu tivesse clicado Trick Room, hein? Teria sido bem melhor. Mas como é que eu ia imaginar que ele ia errar e ser SQL Crash? É... Mas tudo bem. Não tem problema. É... Não tem problema porque aqui eu vou clicar Trick Room. Vale a pena clicar Trick Room? Acho que essa é a pergunta. Ah... Ou vale a pena Neste Plot? Ah, não. Acho que vale a pena Trick Room sim. Esse Z-Bin não vai me matar. Ok. Eu vou clicar Neste Plot. Eu sei que eu tô arriscando bastante. Tô arriscando ficar congelado. Tenho consciência disso. Mas cara, é... Eu não posso jogar contra o 10%. Ok. Esse Sucker Punch não vai me matar. Então eu vou clicar Shadow Ball direto. Porque tipo... E o bom é que ele vai pegar Mami e ele pegou... Ou ele pegou Mami e me matou. Eu jurava que Call of A Griggs era mais Bulk do que isso. Autos Misplays, hein, senhores? Senhores, Autos Misplays. Hum... Aqui eu posso clicar Knock, não posso? Porque tipo, ele não tem mais Heald Power e ele tá menos 1. Então aqui eu acho que Knock é a minha melhor play. É, ele foi Manaf e vai perder o... O... O Leftovers dele. Hum... Hum... E eu preciso... Eu quero manter isso vivo pra My Wild, então... É... My Wild, he goes... Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Tá quase chegando o momento em que Kjoren Black espama seus ataques e arrebenta com tudo. My Wild também com Sucker Punch vai ser super importante. Tauros não vai fazer muita coisa nesse jogo, infelizmente. É... Aqui aí, Tauros. Ah, ele foi Mance. Ótimo! Ótimo, cara! Porque agora eu posso clicar Ice Beam. É... Ele não... Ele pode não imaginar que eu tenho Ice Beam. E aí esse Ice Beam vai tirar um excelente dano. E aí, adeus Mance. Ah... Pra quem não ia fazer nada até que o Tauros pode fazer alguma coisa aqui. Ele deve ser Z-Move também. De qualquer forma. Gone. Show de bola. É... Ele foi My Wild direto. E aqui eu vou clicar Fire Blast. Espero que eu não erre. Ah... Vai tirar um bom dano. Exatamente. Era isso que eu tava esperando. O Play Rolf tirou um bom dano também. Aqui eu posso ir Landorus. Ah... E posso clicar Earthquake, né? Porque ele pode ir Staraptor. Mas Staraptor... Ah... É a Play? Ele ir Staraptor? Eu acredito que não. Mas tipo, mesmo que... Isso aqui vai servir basicamente pra uma Wild. Se eu clicar Rock Tomb, ele vai ficar 100% mais lento do que a minha Ma Wild. Então acho que aqui é o Play. É... Exatamente. Rock Tomb ainda cobria o Staraptor. Ah, man. Faça a Play certa e... E... Aconteça aquilo que você sabe. Como que é o nome, né? Aqui eu vou clicar Knock pra garantir caso esse bicho não seja Scarf. Tirar o Choice Scarf desse cidadão. Ah... Ele é Choice Band, ok? É... Cara... Nossa... Oh, gosh. Bom, tudo bem. Faz parte. Eu não tenho... Não vou arriscar nada. Não vou jogar nada na frente desse bicho. Ah... E o bom é que eu sei que eu sou mais rápido que o Kyurem Black. Ah... Você vê que eu posso clicar Sucker Punch com a Ma Wild também. E esse bicho não entra mais. É... Eu vou Ma Wild aqui. Porque tipo... Eu não quero revelar que eu sou Scarf ainda. Pelo menos não ainda. Ah... Eu vou clicar Sucker aqui. Porque ele não entra mais. Então tipo, não tem por que ele tirar. Porque eu poderia simplesmente setupar um Swords Dance aqui. Então a play dele não seria tirar esse Staraptor de campo. É... Já que ele não tem como tirar Hazards. É... Exatamente. Ele não tem como... Não teria como fazer muita coisa aqui. Ah... O Manaf dele entrou. E eu não acho que tem nada... Que esse bicho tenha nada que me derrubir em um. Ah... Então talvez eu devesse clicar Power Up Punch direto. Mas não. Acho que Play Rolf acaba sendo o melhor play. Desde que eu não erre o Play Rolf. Ok. Ah... E aqui eu vou simplesmente... Cara... Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu tô com medo de clicar o Move que eu deveria clicar. Mega Mawile. Mawile... Mega. Deixa eu ir lá ver. Cara... Hoje teve bastante cálculos. Cálculos e mais cálculos. Mas é isso aí. Ah... Power Up Punch já tira de 25 a 30. É. Meu play aqui é Power Up Punch definitivamente. Eu não vou arriscar o Fire Fang. Eu não vou arriscar o... Ah... É. Exatamente. É aqui o GG, meu amigo. Ok. Cara, eu... Nossa. Também. Olha isso. Ah... Eu fui bem roubado nessa live. Vamos combinar, né, cara? E é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse, PS Lives continuarão saindo. Subhub amanhã no canal do Rec, tá? A gente já combinou de gravar amanhã de manhã. Então, é bem possível que... Bem possível não. Com certeza vai estar. O Rec se comprometeu. E quando ele se compromete, a gente consegue. Mas é que realmente a vida real tem pegado bem forte pra nós dois. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. De se inscrever no canal. De ativar as notificações. E, claro, qualquer compartilhamento com seus amigos vai ser super bem-vindo. Beleza, pessoal? Então, era isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e... Valeu!